Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Eu sou a Lu do canal Plantando e Germinando Tudo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a enraizar estacas de rosa de espinho. Tem algumas pessoas que ainda tem dúvida, né? Tenta enraizar e não consegue, acha que é difícil, mas não é. Eu vou estar passando uma dica fácil e rápida e que vai fazer com que vocês obtenham sucesso na hora de enraizar. Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a cada um de vocês que me seguem aqui no canal. Pedir para as pessoas que não são inscritas que se inscrevam e ativar o sininho para estar recebendo as notificações dos vídeos novos, né? Para que vocês não percam novas dicas que eu vou passar. E deixe lá seu like. Vamos lá, né? Vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro, pessoal, é bom vocês estarem escolhendo uma terra, um tipo de terra que as estacas elas gostam de enraizar. No caso da roseira de espinho, ela enraiza tanto na areia, como na terra preta, como no barro vermelho. Só que, como eu já fiz muitas estacas e eu faço testes, eu sei os que enraizaram mais rápido e o que eu consegui obter mais sucesso. Nesse caso é o barro vermelho, né? No barro vermelho, as rosas de espinho, elas enraizam bem mais rápido. Essas duas aqui tem aproximadamente oito dias. Quando elas começam a soltar as folhas, é sinal que já tem raízes. Pode ser que não tenha muitas raízes, mas já começou a enraizar. Fiz esse. Esse eu fiz no barro vermelho e misturei com terra. Já tá também com as folhinhas, né? Os brotinhos já saíram as folhas. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz o corte pra tá retirando a estaca e fazer a muda. Pra fazer a muda, vocês têm que escolher uma estaca de aproximadamente 20 a 30 centímetros. Tem que ser grande a estaca. Eu tirei essa daqui pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, porque eu vou fazer com a estufinha. Aí, o que é que eu uso? Eu uso esse alicate, né? Que é o alicate de poda. É importante que ele esteja bem afiado e limpo, pra não tá contaminando a plantinha. E bem afiado pra não tá estragando aqui, porque senão não consegue enraizar. Aí, depois que eu cortei aqui assim, né? Aí fica desse jeito. Algumas vezes dá pra enraizar assim. Só que é melhor fazer o corte desse jeito aqui. E aí, eu vou tá fazendo com a faca. Corta em um lado, e aí vem aqui no outro, corta no outro. Pra ficar nesse formato aqui. Feito isso, o barro já tá com o buraquinho já feito, né? É só encaixar. Apertar e deixar assim firme. O barro já tem que tá úmido, porque a gente não vai precisar tá molhando mais. Feito isso aqui, a gente vem aqui com a estufinha. Essa estufinha eu fiz com um vaso de álcool. Cortei o vaso de álcool. É a parte de baixo, né? E fiz a estufinha. Mas dá pra fazer com garrafas de refrigerante, ou qualquer outra coisa que seja transparente. É importante que seja transparente, pra que a luminosidade do sol passe pra aqui, pros brotos. E faça com que eles enraizem rápido, né? Eles vão brotar aqui rápido, e lá embaixo vai soltar raiz mais rápido. Aqui a gente faz desse jeito. E deixa em um local sem tá mexendo. E sem precisar regar, porque a água que é evaporada aqui, ela vai parar nessa parte de cima. E depois ela vai descer novamente. Então a terra vai ficar úmida até ocorrer o enraizamento. Mas se vocês perceberem que secou, aí vocês vão ir, levanta e dá uma molhadinha aqui. Geralmente de 8 a 15 dias já tá bem enraizado. Quando já estiver soltando essas folhinhas aqui, você já pode tá tirando aqui e botar em um local que pegue o sol bem frio. O sol da manhã, o sol de no máximo umas 8 e meia da manhã. Não pode deixar em sol quente não. Queima aqui os brotinhos e para o enraizamento. É um vídeo pequeno, né? Um vídeo curto. Mas que eu acho que vai ajudar algumas pessoas a conseguir enraizar. Dá pra enraizar também com a alporquia, que é mais rápido. A alporquia a gente faz a muda ainda grudada na plantinha, na roseira. Eu vou tá ensinando em um outro vídeo como que faz a alporquia. Eu já fiz aqui algumas e deu certo. E também dá pra enraizar na água. Só que na água demora um pouquinho mais. Com 15 dias na água ainda não tem raízes não. Demora mais na água a roseira de espinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.